Olá, sejam todos bem-vindos! Nesse treinamento, vamos focar nas funções ou ferramentas que estão ligadas à administração da conta. Algumas delas não podem ser liberadas para os demais usuários, e por isso é necessário que toda conta tenha pelo menos um administrador. Após o login, na página inicial, os administradores encontrarão alguns relatórios e gráficos prontos. O primeiro deles será Chats não resolvidos ou fechados. Em seguida, temos Status dos Chats, Novos Chats Últimos Sete Dias ou Novos Atendimentos Últimos Sete Dias Chats acumulado Mensagens Últimos Sete Dias Chats versus Horas E por fim, Tempo de Atendimento Últimos Sete Dias Todos os relatórios ligados a status de atendimento ficarão disponíveis com a contratação do módulo de atendimento. Agora vamos seguir para a página de Chats. Vamos iniciar pela direita da tela. Você encontrará os filtros de pesquisa. É possível buscar Chats por mensagens, por nome, pelo número, por tags, por delegação, seja o usuário ou o departamento, e por status. Na opção Chats arquivados, separará os atendimentos em andamento dos atendimentos encerrados finalizados, tudo de acordo com seus próprios parâmetros. Mais abaixo, há a opção de esconder filtros. Na lista de Chats, há uma prévia da visão de delegação e funciona da seguinte forma. Se há o ícone de uma pessoa, existe pelo menos um usuário responsável por ele. Na cor verde, indica que o responsável está online na plataforma. Já o ícone de duas pessoas indica que um departamento é responsável pelo chat. Ao clicar no chat, no centro da tela, abrirá a conversa o histórico carregado no ChatGuru. Podemos consultar informações de cada mensagem dos clientes, como a data do envio e recebimento de mensagens. Basta clicar no ícone da seta embaixo da mensagem. E das mensagens dos usuários. Mostrarão como foram enviadas. Por um usuário, direto pelo celular, ou por algum outro módulo contratado. No topo do chat, temos o ícone de mais opções. Botão de carregar mensagens recentes. Mensagens antigas. Reverificar leitura das mensagens enviadas. Vincular chat a usuários para receber relatórios. Ou apagar esse histórico que está dentro do ChatGuru. No painel direito, temos as informações do cliente. Aqui, é possível consultar ou alterar o nome do chat. Clique em cima do nome e altere. Ligar ou desligar respostas do chatbot. Conferir ou mudar quais responsáveis têm acesso ao chat. Repare que a visão da delegação irá alterar. Adicionar ou excluir tags. Conferir, editar ou criar campos personalizados, incluindo a própria ordem que os campos aparecem. Basta clicar na opção de gerenciar campos personalizados. Escrever o nome. Escolher o tipo de campo. A ordem. E cadastrar. Por último, conferir outras informações, como o aparelho de origem e data de cadastro no ChatGuru. O número de origem poderá mudar caso tenha conectado múltiplos aparelhos na plataforma. Os demais painéis acima mostram o histórico de alterações de status, com data, horário e quem realizou a ação. Anotações internas. Histórico de usuários delegados, mostrando quem delegou, para quem e quando. Histórico de mídias enviadas ou recebidas no Chat e, ao final, fechar Chat. Vamos agora para o menu Celulares WhatsApp. Aqui, podemos conferir o status atual da conexão, que é a mesma informação que aparece para todos no topo da plataforma. Por padrão, aparecerá o número do telefone conectado. Se preferir, é possível alterar o nome para facilitar a gestão caso tenha múltiplos números. Para alterar, clique no botão de edição e insira o nome. Logo abaixo do status de conexão, está a fila atual de mensagens. Mostrará quantas mensagens foram enviadas pelo ChatGuru, mas ainda não chegaram ao WhatsApp. E, por fim, a opção de fazer leitura de QR Code, para conectar a plataforma quando necessário. Esta ação é exclusiva do administrador. E, ao clicar, veremos as instruções para a conexão. Somente para exemplificar, o telefone estava desconectado e realizamos a leitura de QR Code. Agora, é possível enviar e receber mensagens normalmente. Ainda nesta página, mais abaixo, há as informações de API, caso tenha contratado este módulo. Seguiremos para o menu Relatórios. Na opção Acessos, podemos consultar data e hora em que os usuários utilizaram a plataforma com as opções de filtros intuitivas. Em Diálogos, é possível consultar a ativação de diálogos do chatbot, com filtros para todos os tipos possíveis de ativação. Com ele, os acionamentos de seu robô podem ser analisados para medir suas automoções. Em Anotações Internas, encontramos filtros para gerar listas de anotações feitas nos chats. Ele é importante para conferir anotações em múltiplos chats, anotações por data ou por parte do texto. Na opção Chats, podemos gerar e salvar relatórios totalmente personalizados. Diferente dos demais, esse relatório pode ser exportado em um arquivo CSV, que fica disponível para download em poucos segundos após baixar. Ou pode ser consultado por dentro da plataforma, clicando no nome do relatório. Em Chats Adicionados, é o relatório utilizado para conferência e atrelado ao módulo de Adicionar Chats. No relatório de mensagens, há uma grande quantidade de filtros para conferir mensagens, tanto enviadas quanto recebidas pela plataforma. E por fim, os relatórios gráficos, que já vêm prontos com a plataforma e mostram análises gerais. É possível filtrar os gráficos por datas e períodos, e todos eles são atualizados diariamente com os números do seu atendimento. Por último, mas não menos importante, vamos acessar o menu de Usuários. Aqui, vemos o total de acessos contratados e os já criados. Os usuários poderão ter perfil normal, com acessos mais restritos, ou de administrador, sem nenhum tipo de restrição. Ao clicar no nome de um usuário, é possível editar. Essa ação é exclusiva do administrador. Na opção Nome Visível para o Cliente, aparecerá nas mensagens enviadas o nome selecionado nesse campo. Pode ser ativado ou desativado. O modo Espião é indicado para administradores. Com a opção Ativa, é possível entrar em conversas sem marcá-las como lidas. A configuração de horário de acesso marca os dias em que o usuário poderá acessar ou não a plataforma. Basta definir os horários de entrada e de saída. Essa ação é opcional. Mais abaixo, estão todas as permissões. Tags, criar e editar as etiquetas. Usuários, acesso ao menu e funções. Arquivos, criar e editar os conteúdos. Celulares, acesso ao menu e funções. Login, acessar a plataforma por um dispositivo móvel. Mensagens, ações nas mensagens. Funis, criar e editar os estágios do funil. Campanhas e NPS, acesso ao menu e funções. Relatórios, visualizar os diferentes tipos de relatórios. Chatbot, acesso ao menu e funções. Chats, são as ações dentro do chat. Algumas mais usadas são Delegar chats, para os usuários verem e alterarem o responsável. Mudar o nome do chat. Alterar o nome do contato. Ver todos os chats. Indicado apenas se o usuário não participa de rodízio de atendimentos. Ver número do WhatsApp. Permite a visualização do número do contato. E por fim, campos personalizados. Permite visualizar e editar os campos. Lembre-se de salvar todas as alterações feitas na página. Ainda nesse menu, na aba superior, Há o acesso à lista de departamentos, Que são os grupos de usuários. Aqui podemos adicionar ou remover pessoas dos departamentos, E dar permissões para todos os membros de uma única vez. São as mesmas permissões que vimos na aba de usuários. A última aba, rodízio de atendimento. Aqui, podemos adicionar usuários à fila de novos chats. Dessa forma, os novos atendimentos serão automaticamente direcionados às pessoas seguindo essa ordem. Os usuários podem ser adicionados múltiplas vezes para terem maior prioridade. E o próximo do rodízio sempre estará destacado. Até breve, pessoal! Tchau! 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 Tchau!